A curiosidade humana faz com que a gente olhe e tente explicar tudo, mesmo que algumas coisas tenham uma explicação que acabe nos iludindo, né? Misticismo ou ciência, tudo dá pra ser explicado e esse vídeo é justamente sobre isso. Mas primeiro, deixa eu falar de sempre, né? Já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da família, é só se inscrever, tem vídeo todo dia aqui no canal. E claro, meus queridos, se preparem. Isso porque esses são os 6 fenômenos místicos capturados recentemente. Eu sou o Tiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Anel de Fada Recentemente, alguns cientistas italianos realizaram estudos sobre esses estranhos círculos de fungo que ocasionalmente se formam no meio da floresta europeia. De acordo com as lendas e mitologia local, esses círculos de fada, como são chamados, né? São também círculos de bruxa. É, família, teoricamente existem bruxas locais ali que façam esse tipo de coisa, tá? E teoricamente a fada ou a bruxa circularia esses locais relacionado ali à doença ou então algum ritual sobrenatural. Que claro, as lendas ainda não conseguem explicar 100%. Existem várias particularidades para os círculos e em várias culturas diferentes. Mas um padrão parecido em todos eles é que normalmente entrar em um círculo desse significa que alguma coisa ruim aconteceria com a pessoa. Por exemplo, eles citam que poderia perder uma orelha ou alguma coisa parecida. Não me perguntem o porquê orelha, tá? Bom, não tem como a gente negar que são contos de fada, né? Mas o que a gente pode fazer é explicar como esses círculos são normalmente formados. Os anéis de fada são uma área onde existe uma quantidade alta de nutrientes liberados na Terra através da secreção de enzimas. Que são liberados em formatos de... Círculo! Isso mesmo! Se a bruxa se chamar enzima, faz algum sentido ali na história. Se não, foi mal. Porque não faz não, tá? Os nutrientes, por sua vez, passam pelos micérios indo em direção oposta ao centro do anel. Então, um desenho que parece exatamente um círculo é formado ali. Olha que bacana, né? E é uma parada realmente estranha de se ver, família. Mas que apesar de ter toda uma lenda por... Ou várias lendas por trás, né? Claro, temos sim uma resposta da ciência, tá? Mas claro que nem tudo pode ter resposta. Vem comigo, você vai entender melhor. Nuvem estranha Essa imagem foi recentemente capturada e mostra uma formação de nuvem que não somente está em um nível de altura bem baixo, né? Como também possui um formato muito estranho. A gente pode ficar horas especulando o que essa nuvem parece, como muita gente já fez, viu? E isso vai nos dar os mesmos resultados que já tem, tá? Será que existe algo dentro da nuvem? Bom, essa é uma das perguntas que foram mais feitas na internet após a publicação dessa foto. E por que será que ela tem um formato tão específico caso não tenha nada dentro da nuvem, né? Agora, claro, temos que ressaltar também um fenômeno que acontece com nós de olharmos nuvens no céu e vermos formatos diferentes, que se chama paledólia. Então, ó, família, vamos combinar, tem muita explicação estranha pra nuvens também, tá? Bom, existe um estudo inteiro sobre climas e nuvens e como elas se formam, tá? Algumas dessas classificações até se encaixam no formato que essa nuvem específica tinha, mas nenhuma delas encaixa 100%, tá? Alguns detalhes ali até batem. É realmente um fenômeno estranho, mas se tratando da natureza, família, e de outras coisas sobrenaturais que talvez existam no nosso mundão aqui, vamos combinar aqui. Dá pra gente ficar meio a meio, né? Eu, pelo menos, Thiago, acredito sim que possa existir coisas diferentes. E se alguém quiser vir ver a Terra, por que não vir ali usando um uniforme de nuvem? É interessante, cara. Rio Santa Fé O ato de mergulhar em si só é perigoso e complicado, mas imagina só mergulhar em um rio onde não só você é incapaz de ver muito bem o que tá na sua frente, né? Como que estar na sua frente parece uma visão de outro mundo. Entendeu nada? Calma, que eu vou explicar, tá? É exatamente isso que aconteceu com Benjamin John Hutter. Um mergulhador experiente, tá? Vale ressaltar aqui, família, que mora na Pensilvânia. Ele visitou a Flórida em busca de um bom mergulho, já que esse era a coisa que ele mais gostava de fazer na vida. Mas o que ele encontrou enquanto descia no rio Santa Fé foi algo surreal. No encontro do Santa Fé com o cânion chamado Orelha do Diabo, ou Devil's Year em inglês, né? Porque é poliglado que é de outro nível, cara. Bom, Benjamin percebeu que a água estava absurdamente escura, com uma cor muito parecida com o de chá. Ele ficou apreensivo de mergulhar, já que não conseguia nem ver suas próprias mãos, mas tomou coragem e desceu. Ao olhar para cima, se deparou com uma visão estranha e linda ao mesmo tempo. É, meus queridos, a água escura parecia estar constantemente em chamas, devido a raios solares penetrando a nuvem estranha que escurecia a água. Benjamin não entendia exatamente o que estava acontecendo ali, mas ao perceber que não era nada perigoso, ele falou assim, ah, vou sair aqui, tá? Pelo menos vocês estreiam o momento. A razão para a água estar naquela coloração de fogo é o ácido tânico, que tinha uma origem nas acássias negras que estavam ali habitando o local, né? Como a água limpa e cristalina mistura com um ácido, a luz solar bate nessa mistura e cria esse efeito bizarro e surreal. O VB-76 O rádio é uma tecnologia usada pela raça humana faz muito tempo. E por ser tão bem compreendida e difundida, nós temos uma quantidade absurda de uso para ele, né? Isso significa também que quando algo não está certo, é incompreensível ou simplesmente atípico. O curioso ser humano fica atipicamente alerta ou apreensivo, não é mesmo? Ficamos como, né? Ouve um barulho estranho no rádio, hein? Todo mundo, né? Treme a base. E esse é o caso com a VB-76, uma estação de rádio russa que transmite um som que parece uma buzina constantemente 24 horas por dia. A primeira vez em que prestaram atenção nessa rádio foi lá em 1976. Desde então, percebe-se que ela não para de executar o mesmo som, família. Por vezes, uma voz segue um formato e entrega uma mensagem com nomes e números, além de letras que parecem alguma forma ali de código. Pode ser, né? Não se sabe exatamente qual é a função da rádio e nem das mensagens, nem também a origem, tá bom? Tudo isso deixa as transmissões muito mais estranhas e inquietantes. Agora eu vou fazer uma pergunta bem séria pra você. Se você gostou desse tema, quer um vídeo 100% focado na UVB-76? Deixe aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo-zaço pra vocês, falando tudo sobre essa rádio, sobre os códigos, sobre as teorias que existem em cima. Beleza? Não esquece, comenta, tá? FRB Uma coisa são frequências de rádio que surgem do nosso próprio planeta, já que mesmo que a gente não consiga rastreá-las diretamente, né? Elas pelo menos vêm daqui, tá bom? Não é o caso da FRB, abreviação de fontes rápidas de rádio. Elas são emissões que vêm de fora do nosso planeta e são causadas normalmente por corpos celestes. Repito, normalmente, tá? Bom, às vezes alguns FRB demonstram propriedades atípicas também. Um deles com mais números em seu nome do que eu seria capaz de falar aqui pra vocês. É responsável por emitir uma onda a cada 16 dias, em um ciclo que permanece praticamente constante desde janeiro, viu? Alguns deles fazem rajadas por 90 dias e são silenciados por mais alguns. Mas o que todos possuem em comum é que é bem difícil saber exatamente de onde eles vêm. Alguns cientistas sabem o que FRB não são. Não vêm de buracos negros e nem de novas estrelas, tá bom? Mas sim de algum lugar nas periferias da galáxia. É, podem claramente ser pulsares, gigantescas estrelas de nêutrons, seja lá o que for, família. É óbvio que é diferente pra nós e é óbvio que nós queremos explicação, né? Espero que logo logo a ciência consiga encontrar algo, por favor. Rochas deslizantes Esse mistério, por outro lado, tem solução sim, apesar de ser bastante intrigante mesmo pra nós, viu? No Rastrack Playa, no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, existe uma quantidade absurda de pedras com um rastro no chão seco, como se tivesse sido empurradas por alguém ou por algo. Sua primeira documentação aconteceu em 1915 e desde então existe um estudo constante pra decidir o que faz as pedras se mexerem sozinhas. O vento era, obviamente, o principal culpado e durante muito tempo acreditava-se que ele, sozinho, era capaz de mover as pedras. Mesmo assim, ninguém entendia muito bem como isso funcionava, visto que os movimentos não eram constantes e aconteciam em duração curta de segundos. Já foram postos GPS pra estudar as pedras e mesmo detectando o movimento, fica difícil entender o porquê que elas se movem, tá bom? Mas é claro que a gente sabe o que acontece, né? Devido ao desenvolvimento em câmeras e material de timelapse, as pedras se movem sim devido ao vento. Mas apenas quando os locais onde elas estão são completamente congelados ou descongelando também, tá bom? Porque aí ou vai ficar uma lama ou vai ficar um gelinho. A base da pedra vai se movendo pouco a pouco e, óbvio, desliza, né? Agora que existem teorias que são fantasmas ou seres de outro mundo, eu vou falar pra vocês que existem sim. Até porque o ser humano gosta de uma teoria, né? Mas então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar um comentário falando o que você achou dele. E a gente se vê amanhã, viu? Porque tem vídeo todo dia aqui no canal e você não vai querer perder, eu tenho certeza. Um abraço, fica bem e até amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri